Olá, bom dia a todos e todas. Está começando agora o painel jovens transformadores e empreendedores. Nós vamos bater um papo um pouquinho sobre os desafios do jovem empreender no Brasil, a formação do jovem no campo do empreendedorismo. E a gente trouxe aqui três guerreiros que participaram de um projeto que a Fundação Telefônica desenvolveu, chamado Desafio Tecnologias que Transformam. Nesse desafio, a gente estimulou para que empreendedores com tecnologias criassem, então, tecnologias, mas que tivessem algum impacto nas suas comunidades ou em algum tema tão relevante para a nossa sociedade. Que foi lançado na Campus Power em São Paulo no início desse ano. Nós tivemos mais de 200 inscritos nesse desafio. E desses 200, selecionamos 80 para uma segunda fase, onde participaram de uma formação virtual e de mentorias. Para uma terceira fase, onde a gente depois afunilou para 30 empreendedores, onde esses 30, agora em junho, foram até São Paulo, apresentaram as suas ideias num pitch. E 10 foram selecionados para receber um capital-semente de 10 mil reais. E aqui a gente tem três vencedores que participaram de todo esse processo, participaram desse pitch e estão implementando as suas ideias. Agora, no primeiro momento, a ideia é um pouco vocês contarem o que é a ideia de vocês, de onde surgiu um pouco essa ideia, de onde veio essa inspiração para criar essa tecnologia, como é que foi participar de todo esse processo do desafio e o que vocês estão vislumbrando de futuro com a ideia de vocês. A gente está aguardando um gerente do SEBRAE, o gerente nacional do SEBRAE, o André. Ele está a caminho do aeroporto para cá. E assim que ele chegar, ele vai se inserindo aqui no nosso painel. Então, deixa eu apresentar aqui os nossos três guerreiros para vocês. Eu estou aqui com o Adriel Café, da Ouvidoria 2.0, o André Serve, do Atados, e o Henrique Blanc, da Vivention. Adriel, vamos começar por você? Eu vou dar cinco minutos para cada um. Cada um de vocês fala, depois, na hora que o outro André chegar aqui, ele também fala um pouquinho, e a gente solta depois para um debate com a plateia. Está legal? Vamos lá. Bom dia, bom dia, bom dia, compuzeiros, bom dia, Luiz. Primeiramente, eu queria agradecer aqui pela oportunidade que vocês estão dando para a gente poder falar sobre nossas experiências. Bom, eu me chamo Adriel Café, eu sou baiano, estou morando aqui em Recife, já faz cinco meses, estou cursando mestrado na UFPE, e eu fui um dos vencedores do desafio Tecnologias que Transformam. Bom, a minha ideia nesse desafio foi o O2, Ouvidoria 2.0. Essa solução que eu propus é um sistema de chamados que utiliza vários recursos de redes sociais para dar poder ao cidadão e permitir que a sua voz seja ouvida na sociedade, permitir que ele possa se comunicar com o governo de uma forma mais aberta, mais transparente. Eu quero trazer à população esse poder. E o desafio Tecnologia Se Transforma, ele incentivou a gente a gerar esse tipo de ideia, a desenvolver, a aceitar esse desafio, a passar por dificuldades, vencer, e chegar a um protótipo, chegar a um resultado final que mostra que a nossa solução é viável, que tem futuro. E esse prêmio, esse investimento semente que a gente está recebendo, vai para algum lugar, vai ter algum resultado. Nós que vencemos esse desafio, vamos ter seis meses de acompanhamento da Telefônica. Eles vão ficar no nosso pé, vão ficar toda semana querendo ver resultados, querendo ver que nós não desistimos de nossa ideia, porque eles viram. Os jurados que estavam lá, eles são pessoas muito experientes. Eles viram que a nossa ideia tem fundamento, vai ter um ponto positivo para a sociedade. E eles querem ver o sucesso, eles querem estar do nosso lado, compartilhar o sucesso com a gente. É isso, obrigado. Ariel, conta para mim um pouquinho, uma curiosidade. De onde surgiu essa inspiração do Ouvidoria 2.0? Bom, quando eu vi o desafio Tecnologia Se Transforma, eu comecei a pensar no que eu poderia fazer para ajudar a sociedade. E a primeira coisa que veio à minha cabeça é como tornar a comunicação do cidadão para com a prefeitura mais eficiente. Aí eu comecei a pesquisar as formas que o cidadão tem para se comunicar com a prefeitura. Ele tem a ouvidoria tradicional, que utiliza telefones, que não é muito utilizada. Todo mundo que eu entre em contato, ninguém utiliza, porque às vezes não tem conhecimento, não sabe com quem vai falar, o tempo que vai chegar a resposta. Também existe a radiodifusão, existem programas de rádio, onde a gente pode entrar em contato com a sociedade, só que essa comunicação é de cidadão para cidadão. E, geralmente, não tem algum representante do governo lá para dar opinião, para ajudar. Existem também programas de TVs que, geralmente, só atingem cidades grandes. Aí eu pensei em como criar uma solução que beneficie o cidadão, seja de uma cidade grande, seja de uma cidade pequena, seja de uma classe social alta ou baixa. Aí eu pensei, as redes sociais dão resultado, elas movem a população, elas disseminam a informação muito rápido. Então, por que não criar um sistema de chamados que utilize conceitos como esse, onde o cidadão vai poder postar problemas de sua cidade, seja de que categoria for, o resto da população, vizinhos, gente da cidade, gente de fora, que percebeu aquele mesmo problema, vão poder compartilhar, vão exigir uma ação do governo, e o governo vai estar lá firme, o governo vai estar usando esse sistema de chamados, essa é a minha ideia, que eles tenham um painel de controle, algo que eles possam estar gerenciando chamados. E vamos mover, eu pretendo mover a ouvidoria para lá, para que não fique algo individual, que eu entre em contato com a ouvidoria, e que eu tenha em contato, eu com a ouvidoria, eu com o governo. Eu quero que a sociedade seja um, só uma sua voz, e que essa voz seja forte, e que faça com que o governo tome providência, vocês não fiquem parados, não fiquem achando que o problema é só de uma pessoa, porque muita gente passa por problemas todo dia, problemas fáceis de serem resolvidos, como um buraco na rua, segurança em um bairro que é pouco, coisas do tipo, que a prefeitura, o governo, pode estar ajudando a resolver esses problemas. Legal, Ariel. Henrique, conta aí para a gente um pouco da Vivention. Bom dia a todo mundo, eu sou Henrique, sou de São Paulo, mas estou morando em Santa Catarina, faço a Federal de Santa Catarina, e o Vivention surgiu, na verdade a funcionalidade principal do Vivention surgiu, com o TCC de uma amiga minha que faz nutrição, que ela precisava dar uma estimativa de gastos calóricos com atividades físicas, só que sem usar nenhum dispositivo a mais, só o seu celular no bolso. Então aí foi, a gente começou a desenvolver esse projeto juntos, e aí que surgiu o Vivente. E o Vivente é uma plataforma, um app onde pessoas diabéticas, ou pessoas que queiram controlar a saudabilidade, podem inserir o que elas estão comendo, podem ter um controle de ingestão de gastos calóricos, ingestão de calorias e de gastos calóricos. Basicamente seria isso. Conta aí para a gente o que você vê de perspectiva de futuro, como é que foi para você esse processo do desafio? Bom, no desafio um negócio que foi muito interessante foi a academia que eles montaram, quem lê notícia de empreendedorismo, acompanha alguns sites, mas eles compilaram todas essas notícias e botaram por temas, foi muito interessante ler diversas notícias de vários temas, vários cases, acho que isso ajudou muito no desenvolvimento, a academia foi muito importante para o desenvolvimento do projeto em si. E para o futuro a gente espera lançar agora em agosto já a primeira versão, e a gente espera atingir Santa Catarina, que vai ser o primeiro passo. Joia. André, e aí? E o Atados? Conta para a gente aí dessa história. Bom dia a todos, meu nome é André Servi, acho que eu sou a pessoa mais perdida aqui, porque eu sou formado em administração, conheço muito pouco de tecnologia, não sou eu que desenvolvo, nem desenvolvi o Atados, mas eu posso falar bastante. O Atados na verdade nada mais é que uma plataforma que conecta pessoas que realmente precisam de ajuda, ou causas que precisam de ajuda, com pessoas que são predispostas a ajudar. A ideia surgiu realmente de uma economia colaborativa, onde, sei lá, eu não conheço nada de programação, queria desenvolver um website, e algum amigo meu quer me ajudar, por exemplo. E a gente foi desenvolvendo essa ideia, desenvolveu, e a gente falou, por que a gente não linka, sei lá, pessoas que estão em extrema pobreza, ou causa animal, ou pessoas com deficiência, e pega trabalhos voluntários para as pessoas poderem apoiar esses trabalhos voluntários de acordo com a habilidade que elas têm. Então, o site Atados é uma plataforma que divulga todas as vagas de voluntariado em um lugar só, a gente está presente só em São Paulo, porque é parte da nossa estratégia, na verdade, ter um grande banco de vagas de dados. A gente lançou o site no ano passado, em novembro do ano passado, em 2012, e a gente já tinha mais de 150 tipos de vagas de voluntariado, que iam desde programação, até contar história para crianças, até correr com cegos, um exemplo do que você pode ajudar e você nem imagina. E hoje a gente já está com 10 mil voluntários cadastrados no site, e a ideia é expandir isso para o Brasil inteiro. A gente tem um pequeno problema, que é essa cultura de voluntariado no Brasil ainda não existe. Diferente de outros países, que já está muito claro o papel do cidadão, que ele tem o potencial de transformar também no dia a dia com causas que ele acredita. Só que no Brasil está muito incipiente, então a gente tem que fazer uma conscientização tanto do cidadão, do brasileiro, como também das organizações, que não estão acostumadas a trabalhar com voluntários, não têm essa experiência. Então a gente é uma plataforma online, mas também tem um grande trabalho por trás, offline. Eu gosto de dizer, principalmente o pessoal que está relacionado à tecnologia, que o nosso trabalho é trazer as pessoas do mundo online para o mundo offline, onde as coisas, de fato, acontecem também. André, a gente viu aqui dois casos em estágios bem distintos. De uma certa maneira, o desafio foi o ponto de partida, foi o disparador um pouco para eles. Eu percebo que o Atados já tem uma trajetória um pouquinho antes. O que vocês viram de oportunidades em participar de um processo como esse? Hoje o nosso grande desafio é a questão financeira. Como a gente atinge sustentabilidade financeira e esse capital semente vai ser investido justamente nesse sentido, para fazer com que as empresas por exemplo, a Vivo ou a Telefônica pudesse ter programas de voluntariado e pudesse ter uma plataforma onde ela consegue controlar quem são os voluntários da empresa, como isso está influenciando no clima de trabalho da empresa. Eu não sei, eu gosto desses desafios principalmente por causa da rede. Eu acho que você participa, você tem um pensamento muito grande de ficar refletindo a sua ideia, como é que eu sintetizo ela em três minutos, por exemplo. Mas eu acho que você conhecer outras ideias que podem ter uma sinergia com a sua, é um dos principais ganhos do desafio. E vocês participaram antes de algum outro desafio? Como é que foi essa experiência? Eu particularmente já participei de muitos desafios na faculdade, mas sempre com ideias potenciais e nunca concretizei nada. Era sempre ideias, desafios de empreendedorismo, só que eu nunca saí do papel e com o Atados é a primeira vez que a gente participa com uma coisa que está acontecendo e realmente rodando. E acho que, sei lá, tinha uma das perguntas que fizeram para a gente. O que é o grande, sei lá, desafio do empreendedor? Eu acho que o desafio é você sair desse desafio, por exemplo, e transformar isso em uma ação, realmente construir algo. Sair do campo da ideia para o campo da ação. Vou jogar a bola aqui para os três e aí depois, plateia, quem quiser participar aqui da conversa, levanta o braço, a gente passa o microfone e vamos interagir aqui com a conversa. Eu vejo que a escola, principalmente, não tem trabalhado a formação do cidadão para ser um ser empreendedor. E a gente, para empreender, tem que dar o nosso jeitinho. Ou eu gosto muito de um conceito que um cara chamado Reinaldo Pamponé criou, chamado Sevirologia. Sevirologia nada mais é do que o Se Vira. Você tem a web hoje, você tem todas as ferramentas na sua mão, você tem perguntas provocativas e aí, cara, sai do teu conforto e vai atrás. E vocês, o que vocês estão buscando, o que vocês buscaram nos últimos tempos em termos de formação empreendedora? O que vocês já percebem que, putz, eu gostaria de investir um pouco mais em técnicas de negociação, eu gostaria de investir um pouco mais em entender mercado. O que vocês têm percorrido de jornada de aprendizagem neste campo do empreendedorismo? Bom, a minha experiência na graduação foi... Eu fiz a graduação numa faculdade, na FASAG, no interior da Bahia. E, no interior, a gente não tem oportunidades. A gente tenta participar de algum evento, participar de algum desafio, competição, mas não tem. Aí, eu tinha que ir para Salvador quando eu podia. e a primeira experiência empreendedora que eu tive foi aqui, na Campus Party, na Recife, do ano passado. Essa é a terceira que eu participo. E foi aí que eu comecei a gostar dos desafios, gostar de empreendedorismo, de ter ideias inovadoras, de desenvolver, para resolver problemas da sociedade. E o que eu percebi é que as universidades elas não trazem isso para a gente. Elas mal mostram como o mercado de trabalho funciona. Não saímos de lá tão preparados para o mercado. Por exemplo, na minha área de desenvolvimento, o que ensinam não é o que o mercado pede. O que o mercado pede é outra coisa. Como você falou, a gente tem que se virar o bom de nossa área que a gente encontra muito material, a gente aprende muito por tutoriais, com vídeos, coisas do tipo. Então, tem que partir da gente esse interesse, essa vontade de aprender, de querer inovar, de querer fazer algo que as pessoas gostem, usem e digam que aquilo ajudou na vida delas. E esse desafio, o Tecnologias se Transformam, até hoje, foi o maior desafio de empreendedorismo, de criar uma solução inovadora. E eu acredito que ele não vai parar por aqui, o desafio acabou, mas o que ele me ajudou a construir até agora é um protótipo muito básico, mas tem muito caminho pela frente. Eu sei que vou chegar longe com a ajuda da Telefônica, que está me dando esse suporte incrível. E eu só espero que algum dia a sociedade, as universidades, consigam se conciliar com o mercado de trabalho, consigam fazer algo onde possamos aprender a empreender nas universidades e não apenas aprender algumas disciplinas, o básico, e fingir que saímos de lá com o necessário para contribuir com a sociedade. Bom, já no meu caso, acho que a universidade é o principal incentivador a gente fazer projetos e tentar colocar eles no mercado mesmo. os professores das matérias das áreas de negócio, eles sempre incentivam você a fazer aquilo, realmente, não só escrever aquilo, você tentar botar a cara e ver o que acontece. Mesmo se não der certo, eles querem que você veja como realmente é o mundo lá fora. No meu caso, acho que a faculdade incentiva bastante. O que você já percebe, Henrique, de gaps que você acha que precisa melhorar ou que você precisa buscar de conhecimento? Bom, acho que em todas as áreas precisam sempre aumentar o conhecimento. A faculdade é bem generalista, mas eles sempre incentivam você realmente a ir para você ver o que você precisa melhorar e o que você não precisa melhorar. Acho que seriam todas as áreas que precisam se aperfeiçoar mais. Legal. E aí, André? Eu fiz administração, eu acho que todo mundo que faz administração sai um pouco decepcionado com o conteúdo, mas acho que teve uma ótima brasa para começar a empreender. Acho que você ter conhecimentos básicos de finanças, estratégias de negócio, marketing, é um passo inicial. Acho que como grande dificuldade, não só minha, como do Atado, sempre foi a parte de programação. A gente sempre teve que terceirizar, ou enfim. mas acho que pessoalmente, como você consegue aprender mais, eu acho que você não pode esperar muito de universidade e esperar muito mais de você buscar. Por exemplo, você quer aprender sobre gamification. Acho que no Brasil não existe nenhum curso sobre gamification. Por que você não vai no Curseira, por exemplo, e faz um curso de gamification onde é gratuito, é das melhores escolas do mundo, é a internet, é super estruturado. E eu acho que outra forma de aprender muito legal é acho que no cara a cara. Se você quer aprender sobre, sei lá, marketing, vai falar com alguém que trabalha com isso. Que acho que o aprendizado, a experiência na troca com cada um é muito mais rica do que você ler um livro ou assistir uma aula que é muito mais passivo. Eu entendo que se você correr atrás e buscar alguém que já é especialista, ou amigo de amigo de amigo, você consegue chegar e fazer essa rede para realmente aprender as coisas mais específicas, as suas dúvidas mais pontuais e não o panorama geral. Legal. E aí, plateia, alguém quer trazer uma contribuição? Opa, já temos uma aqui. Microfones, tem aqui para a plateia ou pega o meu? Bom dia. Primeiro, eu queria parabenizar os projetos. Achei muito legais os três projetos. Só queria entender melhor de vocês, que para mim não ficou tão claro, é de onde vem o dinheiro? Como que vocês ganham dinheiro nesses projetos que são extremamente maravilhosos, dá para ver o benefício que vocês estão criando, mas como que vocês vão monetizar todo esse benefício? De onde que vocês vão ganhar dinheiro para continuar escalando e empreendendo? O Atatos falou um pouquinho, rapidamente, mas se vocês puderem falar um pouco, esse desafio de ganhar dinheiro, acho que seria interessante. Opa, no meu caso, da Ouvidoria 2.0, esse vai ser o maior desafio, já que meus clientes ou meus parceiros seriam as prefeituras, seria o governo, e vai ser realmente um desafio, porque vai ser gratuito para a população, não quero limitar o acesso à população e eu vou oferecer o suporte à prefeitura. Isso vai ser um desafio no dia das apresentações, no dia final do pitch das apresentações, os jurados tocaram bastante nesse assunto, que isso ia ser difícil, que isso ia ser um desafio e eu vou agora, durante esses seis meses, eu pretendo focar no desenvolvimento da aplicação para ter um produto que eu possa apresentar e possa mostrar que funciona, que vai trazer resultados e que vai trazer benefícios para a sociedade e para o governo. E, depois que estiver pronto, vai ser difícil conseguir essa parceria com as prefeituras. No meu caso, quando eu apresentei lá no desafio, a minha única forma de monetização seria com a recomendação de produtos. Por exemplo, a pessoa insere um produto e o sistema recomenda um produto melhor. E uma da sugestão dos avaliadores lá foi que eu criasse um sistema freemium, que algumas funcionalidades eu vendesse, que dessa forma seria mais fácil de sustentar o negócio, não só com propaganda, que seria muito difícil de captar esses clientes. acho que via atados, a gente nunca vai cobrar nem das organizações sociais ou projetos sociais e nem dos voluntários. Nossa forma de receita é via empresas. A gente, como já tem um banco de dados e um conhecimento muito grande de quais são as organizações sociais, quais projetos de voluntariado elas têm, a gente consegue ser um facilitador para empresas. As empresas, normalmente, têm uma estratégia de investimento social, onde elas aplicam alguns milhares de reais para investir em organizações sociais para cumprir o seu papel na sociedade, não só como empresa, mas também como um membro que tem suas escenialidades negativas, enfim. E elas não sabem muito bem como trabalhar com voluntariado, porque, primeiro, as organizações sociais não estão preparadas, então, a gente já é um facilitador nesse sentido. Segundo, eles não sabem qual organização eu seleciono para trabalhar ou que eu vou investir socialmente. a gente também ajuda. E a gente tem um papel também de formação dos funcionários, de dar palestras, de dar oficinas, muito mais no âmbito de motivação e engajamento dos funcionários dentro da própria empresa via atados. A forma de receita é muito por serviço hoje em dia e a gente também que vai fazer plataformas personalizadas para as empresas na parte de voluntariado, principalmente para grandes empresas que têm, sei lá, 20 mil funcionários para que eles possam desenvolver uma plataforma onde eles consigam ver quem são os voluntários, o número de horas de trabalho voluntário desses funcionários. O André, que é gerente nacional de desenvolvimento territorial do SEBRAE, está aqui conosco, acabou de chegar. André, obrigado por ter vindo. Obrigado a vocês. Te colocando um pouco na mesma página de que ponto que a gente está na conversa aqui. Cada um dos três empreendedores apresentou a sua ideia. A gente falou um pouco dos desafios de aprendizagem para empreender no Brasil. O Edgar tocou um ponto aqui para eles, que é como é que eles imaginam sustentar este negócio, como é que eles vão ganhar dinheiro, como é que eles vão monetizar as ações do seu negócio. Como é que o SEBRAE está avaliando esse momento Brasil de formação do jovem para que ele seja empreendedor? Então, bom dia, né? Desculpa o atraso, mas avião, pegar avião e chegar no dia é o pior erro que alguém pode cometer para os seus compromissos. Mas, enfim. Olha só, no Brasil, nos últimos, nós estamos muito melhores do que dez anos atrás. E o mais importante do que isso é que a gente está num processo muito legal de firmamento de um ecossistema de pequenos negócios hoje razoavelmente estruturado, mas num processo muito perdão, promissor. Eu trouxe uns dados aqui para vocês, assim, só para vocês terem uma ideia. Cinco anos atrás, no Brasil, a gente tinha cerca de três milhões de empreendimentos formais. Hoje, são sete milhões e meio. mil. Nós temos o advento do microempreendedor individual. Alguém aqui é microempreendedor individual, por acaso, não? Ainda não. Não? Trocar? Melhorou? Pronto. Alguém aqui é microempreendedor individual, não? Alguém aqui é, já não. Nós temos hoje quase quatro milhões de empreendedores que se formalizam pela internet em minutos, custa zero, adquirem nota fiscal, CNPJ, formalidade, registro na junta comercial e vai lá e fecha pela internet também. Então, vocês vão empreender, vocês vão empreender, deu errado, com dois meses, com seis meses, com um ano, claro, sob determinadas condições, você vai lá e fecha pela internet. Isso é o cúmulo do cúmulo do cúmulo das possibilidades de empreendedorismo. tem restrições, tem observações que não dá para fazer aqui em dez minutos. Nós temos um sistema tributário que a pessoa que cresce, sai do microempreendedor individual, começa a faturar, começa a vender, começa a vender serviço, produto, vem a ser tributada com um imposto unificado muito pequeno. 4% se for um comércio, 6% se for um serviço. Isso é menos do que metade de muito cheque especial, é um terço do que o cartão de crédito cobra da gente se a gente for atrasar o pagamento, paga 400 de imposto, paga tudo, paga previdência, imposto de renda, o MEI paga zero, é zero, literalmente zero. Vai pagar 30 reais de previdência, só. Paga nada para se formalizar e nada no seu dia a dia tributário. 30 reais a título de previdência. as pesquisas de empreendedorismo que a gente faz estão nos dando sinalizações excepcionais. Empreendedorismo por oportunidade no Brasil hoje é mais do que o dobro, é 2.3 em relação ao empreendedorismo por necessidade. Necessidade, o cara vai lá, perde o emprego, precisa completar a renda da família, precisa resolver algum problema seu, abre um negócio aos trancos e barrancos. A oportunidade, ele vê um nicho, ele vê uma oportunidade e vai empreender. quase 30% da população adulta no Brasil está envolvida com o empreendedorismo. Nesses 7 milhões de negócios, 7 milhões de negócios e mais 10 milhões de autônomos. Tem muita gente que hoje não tem um CNPJ, mas ele é legalizado, um profissional liberal, um profissional da informática, ele em muitos casos não precisa do CNPJ para ser considerado legal, formal. Então, 30 milhões de pessoas, 36 milhões de pessoas no Brasil são envolvidas com o empreendedorismo. Aí vem a questão do jovem. Ah, um outro detalhe, em toda pesquisa, vamos dirimir isso aqui, então, eu já falei da tributação, tributação e burocracia são os maiores desestímulos para empreender no Brasil, de acordo com as pesquisas. Só que as pesquisas estão levando muito em base de senso comum. Estão levando muito em base imprensa, grande imprensa, jornal nacional. Pequeno negócio hoje no Brasil tem reduzido a sua carga burocrática em relação aos anos de dez anos, 60%, 70%. Você faz poucas obrigações, obrigações muitas vezes anuais. Quando você começa a contratar empregado, aí é diferente. Então, para quem está empreendendo sozinho é um cenário, quem tem empregado é outro cenário. Mas, de qualquer maneira, nós estamos a anos luz daquele cenário medonho que o Banco Mundial fala que leva 152 dias para a gente abrir uma empresa. Aquilo é dado para a sociedade anônima, é para a empresa muito mais complexa, leva em conta licenciamento ambiental. Alguém aqui empreende, gerencia alguma empresa? Ou não? Ainda você? Tem quanto tempo? Mais ou menos? Dois anos? Três anos? Você demorou mais de um mês para abrir sua empresa? Demorou muito para abrir sua empresa? Demorou semanas? Muitas? Custou caro? Não estou escutando. Como? Na verdade, eu gerencio uma empresa. Você gerencia. Já veio com a empresa aberta. Pois é. Eu garanto para vocês, pessoal, em 99% dos casos e 1% da empresa que tem um licenciamento ambiental. Quer falar? Eu abri empresa recentemente aqui no Estado Paraíba. Demorou quanto tempo? Cara, quase dois meses para abrir. Mas o processo público demorou dois meses ou a análise? O processo completo levou dois meses. Inclusive, a sua análise, o seu passo a passo? Não, o meu passo a passo não. Eu já cheguei, eu já tinha uma parceria fechada com a TOTS, eu já tinha que abrir empresa. Agora, dois meses. Mas vamos levar em conta dois meses, então? Dois meses não são 152 dias. Que é o que a gente vê, toda hora vem 152 dias. E eu garanto para você que dois meses Paraíba está em um estado horrível para abrir empresa. Horrível. Estou lá no Distrito Federal, demora duas semanas. São Paulo, para vocês terem uma ideia, isentou de alvaraz as empresas que vão funcionar em até 150 metros quadrados. Que é um espaço relevante. Hoje, se consegue abrir empresa em casa com uma facilidade enorme. Coisa que não era muito comum no passado, 5 anos atrás, 10 anos atrás. Então, burocracia, tributação, está virando clichê deixar de abrir uma empresa por causa disso. E por outro lado, aí agora a gente vai para o lado mais dentro da empresa, aí é que a gente faz umas ressalvas. Não adianta vocês terem a melhor ideia do mundo se vocês não têm a condição, a capacidade gerencial. Quando se abre uma empresa, vocês me corrijam se eu estiver errado, quando se formaliza um negócio, quando se toca um negócio, você é o Recursos Humanos, você é o contato com o cliente, fornecedor. Então, quanto mais sua empresa for melhor, menos você vai lidar com o seu core business. Você vai ser o seu gerente de compras, o seu gerente de Recursos Humanos, vai lidar com o cliente, vai fazer, vai pensar na sua comunicação e assim por diante. Aí entram instituições como o Sebrae, entra a universidade, entram os amparos que as, vocês falaram aqui dos braços sociais, das grandes empresas, responsabilidade social está dando. Aí entram todos esse ecossistema de apoio. O próprio mercado mudou muito. Hoje, nós temos o Sebrae, 10 anos atrás, não tinha concorrência. Hoje, o Sebrae tem concorrência. Hoje, existem portais, software, software gratuito, app de celular que te ajuda a gerenciar o negócio. E é ótimo que o Sebrae tenha concorrência. O Sebrae gera recursos públicos, subsidia brutalmente o atendimento para os empreendedores, mas é ótimo que o mercado esteja aquecido. Longe ainda de um mercado excelente, mas a gente está caminhando. Então, eu fecharia com vocês nesse tempo que eu tenho, depois a gente aprofunda. O ambiente de negócios no Brasil é bom. A gente vê o PIB crescendo 1%, 0,5%, mas a hora que a gente olha o mercado interno, e pequena empresa é mercado interno grande maioria das vezes, muito difícil uma pequena empresa exportar, muito difícil uma pequena empresa estar ligada a uma joint venture ou alguma coisa assim. O Brasil cresce 1, mas o varejo cresce 5, cresce 6. O Brasil cresce 1, serviços cresce 7, cresce 8. Muito aquecido pela demanda interna. Nós estamos num processo de, já que a gente está num grande evento de tecnologia, nós estamos num processo de, não só da inclusão tecnológica da população, que gera uma série de serviços. Nós estamos numa inclusão econômica, numa inclusão social, e aí a gente estava anteontem discutindo em São Paulo os negócios sociais, alguns de vocês falaram isso aqui. Hoje já tem muita gente pensando em ter lucro e resolver problemas da sociedade, isso é um grande nicho. Então, podemos pensar no comércio, podemos pensar em N tipos de serviço, podemos pensar em negócios que atendem a base da pirâmide, a ponta da pirâmide, encadeamentos. O mercado está aquecido, não vamos nos ligar, o PIB vai crescer 0,6. Vocês têm que olhar o mercado de vocês. O nosso mercado interno está muito aquecido. Nos últimos 10 anos ele está muito aquecido. A indústria apresenta uns solavancos. Comércio e serviços, nenhum solavanco nos últimos 10 anos. Sempre crescendo no mínimo 3 e alguma coisa por cento. Sempre. E tributação, burocracia, num ritmo de simplificação e desoneração muito grande. muito grande. Lembrem do MEI. Quem quer empreender, faturar até 60 mil reais por ano, microempreendedor individual, abre pela internet, fecha pela internet. E a parte de negócio, aí a gente tem que discutir muito, vocês têm que pensar muito, plano de negócio, competências gerenciais, aí o buraco é mais embaixo. Aí não adianta ter um negócio ótimo, não adianta ter uma cabeça ótima, não adianta ter um patrocínio ótimo, não adianta ter um apoio ótimo, vocês têm que ser ótimos. Porque aí o mercado vem. Hoje as empresas no Brasil estão com o melhor índice de mortalidade da história. 76% das empresas no Brasil vivem mais do que dois anos. Cinco anos atrás era 50. Deu um salto. 76% é nível Europa, nível Estados Unidos. Então todas essas condições e o grande motivo para insucesso, o maior motivo para insucesso, que não aparece nas pesquisas porque os empreendedores não assumem, são as incompetências internas. Hoje o maior motivo está dentro da empresa e está no mercado, não está mais nas bolas de ferro que o governo colocava no pé do empreendedor, na tributação, nos custos excessivos. O mercado está aquecido tanto do viés de clientes quanto do viés de competidores. Não tem mais bobo hoje no mercado. As políticas públicas estão acontecendo num ritmo razoável, razoável, com um cenário otimista para melhorar os debates. Última frase, vou reforçar de novo. Prestem atenção no que vocês fazem, na forma como vocês fazem e no cliente de vocês. Esse é o grande mistério hoje para ter sucesso nos empreendimentos. mandei, André. Acho que eu só queria complementar uma coisa com relação a essa geração de receita viatados. Eu acho que no nosso caso, como desde o princípio a gente sabia que o nosso dinheiro viria das empresas, a gente não sabia exatamente como, a gente se preocupou em fazer uma coisa muito bem feita e mostrar o nosso valor, independente se a empresa está ganhando dinheiro ou não. e hoje já teve mais de 20 empresas multinacionais ou todas faturando alguns milhões de reais que vieram em contato com a gente, a gente não fez contato com nenhuma empresa ativamente, tudo passivo, porque a gente fez um trabalho bem feito, mostrou nosso valor e agora que a gente está se encontrando no mundo, como é que a gente vende para as empresas? Acho que só uma dica legal que dá para ser feita. queria pegar um gancho da fala do André. Você quer pegar o microfone? Tá bom. Pegando um gancho na tua fala, André, eu acho que para empreender a gente tem que tomar uma dimensão, ter uma consciência de um princípio de Einstein, que é o que eu vejo muito uma uma grande moda que a galera está aqui, ah, vamos inovar é ter ideias, ter ideias, ter ideias, mas nesse princípio do Einstein, para inovar, 10% é inspiração, 90% é transpiração, que é o que a gente está vendo nas periferias, o jovem principalmente, no corre, eu gosto muito do que o Sérgio Vaz diz que a tal da nova classe C é a classe C de correria, que é o jovem que está no corre, estou no corre para botar um botijão de gás dentro de casa e conquistar respeito com a família. E uma outra historinha que eu queria trazer aqui para vocês, alguns dias atrás eu estive visitando alguns jovens no município de Santa Cruz Cabralha, aqui na Bahia, ao lado do Porto Seguro. A gente foi lá conversar um pouco com eles para entender como é que tecnologia poderia impulsionar o empreendedorismo local. E aí, numa roda de conversa com eles, eles diziam ah, mas aqui o Senac quando vem oferecer cursos, oferece curso de barman, de atendente de hotel, mas a gente não quer trabalhar com isso. aliás, a rede hoteleira já está saturada, não tem vaga no Porto Seguro. E aí a gente via só o muro de lamentações, o muro de lamentações dos jovens, tudo era barreira, tudo ah, não dá, não dá, até que a gente chegou no raciocínio, essa comunidade produzia piaçava e óleo de coco. E nós começamos a provocar eles um raciocínio. Vem o atravessador de Porto Seguro, até lá, compra a piaçava, compra o óleo de coco, bota a marquinha dele e revende a cinco vezes o valor que ele comprou ali com a comunidade. E a gente começou a provocar eles, escuta, vocês já pensaram em, primeiro, criar a marca do Guaiú, que é essa comunidade, para os produtos? Segundo, já pensaram em criar, de repente, um site para comércio eletrônico? Aí eles olhavam aquela cara de interrogação, ah, é mesmo, dá para fazer. Então, contando um pouco dessa historinha, queria ouvir um pouco de vocês, eu acho que também um grande desafio para empreender é identificar oportunidade. Como identificar oportunidade que resolva um problema na comunidade, identificar uma oportunidade que seja diferente do que já existe por aí? Como é que vocês pensam um pouco sobre isso? Como é que foi difícil vocês identificarem oportunidade para criar a ideia de vocês, para o empreendimento de vocês? bom, a ideia inicial não foi difícil, veio um flash, o difícil foi amadurecer essa ideia, que o desafio proporcionou isso, a gente teve meses para amadurecer, e aí a gente via que não era tão simples assim, que tinha seus empecilhos, suas barreiras, não era simplesmente uma ideia jogar e se dar certo, a gente tinha que ir planejando e fazendo validações, conversando com pessoas, vendo o que elas achavam da ideia, tentando criar um protótipo e ver se aquilo ali ia funcionar ou não, os jurados, eles avaliaram, eles falaram se a ideia era boa ou não, então, tem uma ideia, uma ideia é simples, mas fazer ela funcionar, botar ela no mercado é difícil, é difícil. Eu acho que para vir a ideia é muito do que você vive, eu acredito muito nessa perspectiva de você viver uma coisa, ter dificuldade e entender que existe uma solução, por exemplo, eu já andei muito de ônibus na minha vida e eu não sabia, por exemplo, qual ônibus de São Paulo e Belo Horizonte, aí eu buscava na internet e não tinha nenhum site que fazia isso, uma ideia é fazer um site que compile todas as vagas de onde um ônibus vai para cada lugar e cobrar uma comissão em cima disso, por exemplo. Eu acho que se você pensar em cada dificuldade que você tem e pensar em uma solução, você sempre consegue encontrar. Eu acho que o segundo ponto, tem muita gente que pensa, ah, não vou contar minha ideia para ninguém. Eu acho que não existe nenhuma ideia que é extremamente inovadora. Eu acho que a gente é, nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo, eu acho que com certeza alguém já pensou uma ideia igual a sua, se não melhor que a sua. e o grande diferença, eu acho que você compartilhar essa ideia e sair desse campo de imaginação, começar a discutir com as pessoas, começar a entender como é que você viabiliza essa ideia, como é que, quais serão as dificuldades, enfim, você conversar com as pessoas para entender, aprofundar essa ideia e transformar ela num plano de negócio, transformar ela num negócio em si. Olha, a gente tem, estando lá no Sebrae Nacional, Brasília, aquela coisa toda, a gente está meio conectado num monte de coisa. Posso garantir para vocês que hoje a gente tem um ecossistema de ideias aí muito grande. Você falou uma coisa importante, ideia é fácil ter ideia, aí você completou que a ideia veio a partir de uma identificação de um problema seu e eu vou falar o seguinte, fácil ter ideia, fácil ser criativo, aí fica difícil, fica um pouco difícil você conectar a sua ideia com necessidades que não sejam só suas, que sejam de um grupo maior e quanto maior o grupo ou quanto maior o valor agregado, quanto mais esse grupo possa pagar pela sua ideia, melhor para você e aí você transformar a sua ideia em negócio dessa forma, como eu comentei aqui, mais difícil ainda. Então o processo inteiro, ele não é simples mesmo não. Aí você passa um ano, dois, pensando como dar concretude à sua ideia, vieram outros quatro e fizeram isso na sua frente. Aí você vai lá, eu quero apoios para dar força para a minha ideia, mas não tem lá na minha região, não tem, só tem Senac dando curso de barman e não sei o quê. A universidade não está lá ou não está lá com... dificulta mais ainda. Então, procurar encaixar bem isso no timing, a ideia no mercado, no timing e no amadurecimento tem que acontecer fundamental. Não tem ideia que dura um ano na cabeça. Alguém descobre antes, descobre alguma coisa que agrega e vai embora. Então, aí eu, fazendo até uma propagandinha aqui para o dever de ofício, o SEBRAE não dá curso de ofício, do ofício. O SEBRAE não ensina a você ser melhor isso ou aquilo do ofício, seja da informática, da construção civil. O SEBRAE ensina a gerenciar, traz tecnologia para vocês, não dá equipamento, mas dá consultorias mil. E hoje a gente está muito online com muita coisa. Procurem coisas como, possibilidades como essas. A internet está cheia de coisas excepcionais. Cada vez mais, a universidade está se aproximando. Tem um dado lá com o qual a gente trabalha que é 46% dos egressos da universidade querem empreender e menos da metade empreende. A gente passa, eu fiz direito. cinco anos na universidade, eu não escutei uma palavra sobre escritório de advocacia, mercado, cliente, serviços, jurídicos, agregação de valor, nada. E é assim que acontece em 99% das cadeiras. Então, ficar focado também só no ofício, como eu falei aqui no início, pode ser um tiro no pé. Porque você tem que pensar em outras N coisas. isso que é importante. A gente vê ideia boa morrer porque não está conectada na clientela. A gente vê falta de ideias às vezes, a gente vê falta de apoios nas ideias e aí o Sebrae está muito nisso de fazer essas conexões, tentar ajudar nessas conexões. A gente está falando aqui muito do social. Nós estamos lançando nos próximos dois meses, um mês, dois meses, uma grande ação para negócios sociais. O negócio tem que ter lucro. Não é esse negócio subsidiado que vai receber patrocínio ou subsídio, mas é um negócio um mês de mercado que vai resolver problemas da população. Nós vamos lançar uma biblioteca enorme de casos legais para inspirar replicações, escalabilidade. Então, esse é um exemplo para a gente tentar suprir alguns gaps desses. E hoje, negócios sociais fica Rio e São Paulo. Talvez aqui, umas capitais, mais duas ou três capitais. Nunca você vai falar aquilo que você falou de... Onde que foi? Santa Cruz? Cabralha. Santa Cruz de Cabralha. Difícil você ter isso lá espontaneamente. Um empreendedor buscando, assim, tendo apoios para fazer isso que você falou. tem que ser uma coisa mais... E a gente vai tentar chegar. A gente vai tentar chegar com ideias, cartilhas simples, termos de referência mais complexos e muita da prestação de serviços. Então, não vamos romantizar essa coisa da ideia. A ideia é excelente, mas isso que você falou da transpiração. Ideia sem transpiração vai morrer rapidinho. E a ideia não conectada com o mercado. Isso que você falou. Você viu, você como usuário identificou um problema, testa, vê qual é o público disso. São centenas, são milhares, são milhões. Pode até ser centenas, mas são centenas de pessoas muito cheias de dinheiro que vão pagar caro? Ou são milhões muito pobres que vão ter que pagar baratinho para acessar isso? Estou pedindo aqui para entrar o tempinho. Flashmob está rolando aqui. O meu microfone tocar com ele? Está bom. Perguntas da plateia? Temos alguma? Alguém quer interagir? Trazer alguma angústia, alguma sugestão, reclamação? Temos um lá. Oi, bom dia. Meu nome é Zenoel. Eu sou aqui do... Eu moro no sertão do Pernambuco, na Equistória. E eu vou ser recorrente, mas como ele tocou no assunto, lá eu sinto também uma dificuldade de você ter empreendedores que consigam conectar, se conectar. A gente... Eu tenho duas amigas que são de lá, também vieram, e a gente escuta muito isso. Como é que a gente consegue fazer com que as ideias se conectem, tanto para gerar novas ideias, mas como para receber apoio para sair do papel. Porque, às vezes, o cara chega, tem uma ideia massa, mas ele não tem a menor ideia, a menor noção de como é que eu faço para transformar isso num produto. Ou ele não tem o estímulo a pegar e, poxa, ver uma necessidade que você tem e ver se essa necessidade pode ser um produto. E aí a gente acaba ficando naquela... é monotonia. O cara imagina que, por exemplo, a única chance que ele tem de mudar de vida é se ele fizer um concurso público e passar naquele concurso. Porque, se não, não é que é ruim ser funcionário público, mas o que dizem para ele é ou você faz isso ou você não muda de vida. E aí eu acho que a discussão é poxa, como é que a gente pode interiorizar esse sistema para ajudar as pessoas que têm ideias ou que podem desenvolver ideias para mudar ali o contexto socioeconômico que estão inseridas? Esse é um desafio que a gente está enfrentando lá agora no SEBRAE. A gente está tentando explodir nacionalmente. A gente falou disso, estou vendo o Rogério aqui. A gente falou disso dois dias atrás. Nós vamos colocar a serviço dessa onda boa que está rolando no Brasil toda a capilaridade do SEBRAE. 900 pontos de atendimento, uma plataforma de internet muito forte, um 0800. Qualquer pessoa liga de qualquer lugar do Brasil, paga nada para ter informações iniciais. Nós vamos colocar isso a serviço de necessidades como essa. Mas estamos começando também. A temática do impacto social é nova. Um ano, dois que a gente discute, a gente não, que pelo menos o Brasil discute isso de uma forma mais consciente, estruturada e menos romântica. Mas na linha do negócio, seja um negócio que vai vender o produto, seja um negócio que vai ter subsídio e vai praticamente oferecer o produto para o mercado, mas vai resolver um problema social, socioeconômico, principalmente no interior. Esse é um desafio que a gente está se colocando hoje. A gente estava brincando, vai ter um painel de negócio social agora em Sergipe. Nunca teve. Fica São Paulo, Rio, de vez em quando pingue em algum lugar. Os colegas nós acenaram lá, Sergipe, Tocantins, estão... Mas isso é uma coisa de um mês para trás que a gente começou a fazer e discutir de forma mais capilarizada. Então, isso é uma coisa da nossa parte, do mercado. O mercado não está. O mercado de apoios, esse ecossistema que eu comentei que gerencialmente está evoluindo as consultorias, serviços, financeiros, gerenciais, inovativos para os pequenos negócios, ainda está muito restrito a grandes centros. Efetivamente. Isso é fato. É fato. Então, hoje eu não vou te dizer assim, vai fazer aí, não tem jeito mesmo. Nós estamos enfrentando isso hoje no Sebrae. Nós vamos matar no peito esse problema. Nós temos um projeto lá que chega em mais de 1.500 municípios, pobres, pequenos, médios e pequenos e pobres, chama-se Sebrae nos Territórios da Cidadania, que já fez, em alguma medida, uma chegada base básica do Sebrae, em 1.562 municípios. Então, nós temos um canal aberto. Agora, nós vamos ver como encaixar essa coisa do negócio social, do impacto social, da vontade hoje que muita gente tem de resolver um problema social por meio de um negócio, nesses canais. Mas é um processo, cara, eu não posso te ir. Infelizmente, não tem como eu te falar, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, lá, localmente. Porque não tem. Não tem. Vamos tentar quebrar essas barreiras nos próximos dois anos. Eu acho que a gente tem tudo para conseguir. Você falou uma coisa interessante, que as pessoas estão procurando passar em concurso público e ficar por isso aí, ter uma vida estabilizada, tudo mais. Mas empreender não é isso, a gente quer desafio, a gente quer algo difícil, se for fácil, não vale a pena, a gente tem que lutar por isso. então as universidades, o governo, elas têm que estar incentivando a população, como está acontecendo aqui com o desafio Hacker Cidadão, onde a Prefeitura do Recife, junto com a FP, estão incentivando a população a criar soluções inovadoras. A gente tem que ver mais coisas assim aqui na sociedade, em Recife, no Brasil. Mais alguém? Quer trazer alguma contribuição para cá? Não, o planeta está tímido hoje. Eu queria, então, complementar um ponto. Vocês não acham que a educação básica precisa repensar também o seu estímulo ao empreendedorismo? É, uma coisa que eu ia até complementar, eu acho que a pergunta que ele fez, hoje em dia, praticamente não tem solução. Acho que talvez a principal iniciativa seja do Sebrae, nesse sentido, mas se você não trabalhar na educação básica, em estímulo básico ao empreendedorismo, explicar o básico de administração, de gestão, desde o início do aprendizado, acho que você não tem essa mudança esperada. Acho que tem que ter uma iniciativa do governo, realmente, para ter uma mudança de alto impacto em apoio com o Sebrae, provavelmente. porque se você olhar hoje a grade curricular, matemática financeira não faz parte da escola. É um dado, fato. A gente vive ainda com o mito de que o dinheiro é sujo, o dinheiro é capital, o dinheiro é demônio. O universo da educação blinda a isso. é ruim eu ficar falando assim que o Sebrae, o Sebrae, como é grande, acaba que está envolvido em várias coisas. Eu posso dizer que dentro de casa, sofri dentro de casa, o Sebrae tem um projeto lá que chama Jovens Empreendedores Primeiros Passos, em que ele vai até as escolas de, primeiro, não chama mais de fundamental, ensino fundamental, capacita os professores para os professores trazerem uma disciplina de empreendedorismo para a grade. Aplicarem, a direção da escola aprova e aplica. Meu filho, lá em Brasília, sete anos, quando ele estava com seis, foi o piloto, a escola dele foi piloto. É empreendedorismo, não é tanto business, sabe, é coisa da motivação, aquela coisa do despertar de uma atitude nos moleques. Gente, é surreal o que traz para dentro de casa, a proposta desse tipo de abordagem muda o menino e muda a família. O menino vem para casa falando coisas tão... O meu chegou lá um dia e falou papai, hoje eu aprendi que empreender é sonhar. Então, assim, não é nem negócio, tem um negócio simulado. Ele simulou uma empresa de negocinho de cheiro de armário. Mas ele traz essas coisas, esses inputs. Aí passa... Aí você comparar isso, você comparar isso com mitocôndria, tabela periódica, é criminoso, não pode. Isso tem que... E aí a gente está lá com todo o respeito à mitocôndria, à tabela periódica e à capitanias hereditárias, sei lá. mas gestão financeira, empreendedorismo, liderança, inovação como comportamento, comportamento, inovação tecnológica. Falando da inovação, da criatividade, vai, criatividade. Isso tinha que ser... E agora começou um movimento. Hoje o Sebrae, então, tem esse projeto. O problema dele é que é voluntário, as escolas têm que querer, mas tem algumas centenas que quiseram e estão indo. E agora no ensino técnico e no ensino universitário também. Para o cara do direito como eu, saber que empreender é uma possibilidade. Para o cara da engenharia, saber que empreender é uma possibilidade, não só concurso público. Aí tem um dado aqui, Luiz, olha só aí, pessoal, que eu trouxe já na curva a pesquisa que o Sebrae faz, que o Sebrae participa de Empreendedorismo Global, a GEM, pergunta lá em algum momento para mais de 10 mil empreendedores qual que é o sonho da vida do cara, sonho da vida dele. Na verdade, é antes disso, na prévia, na amostra inicial. 50% quer viajar, 48% quer a casa própria, 43,5% quer ter seu próprio negócio, aí depois vem automóvel, diploma, e depois vem quer ter um emprego ou uma carreira em alguma empresa ou público, 24%. Então, empreender o dobro, empreender o dobro. E a gente, aí tem que se aproveitar disso e quebrar as barreiras, levar a conscientização. Imagina se na escola tivesse um trabalho melhor. A gente ia ter, sei lá, 70%, 80%. Mas é um processo. Eu gosto de frisar sempre, é um processo. o Brasil nunca teve saltos. Em nada, quase nada. Não vamos esperar que em dois anos vai acontecer um milagre, uma gestão pública diferente. Não vai. A sociedade vai... São momentos, são prazos, a gente fala, podemos falar de 10 em 10 anos. Eu acho que eu vou voltar daqui 10 anos e vou falar muitas coisas muito melhores em relação a isso, da escola, em relação a isso do perfil, em relação àquilo que o colega ali falou da interiorização das oportunidades e, consequentemente, dos apoios. Eu tenho certeza absoluta que eu vou voltar daqui 5, 10 anos e nós vamos estar muito melhor. Da mesma maneira que nós estamos hoje fazendo uma análise 10 anos atrás, muito melhor em tudo isso. Agora, o problema é que a gente estava muito ferrado. O buraco, eu brinco assim, a gente atingiu o fundo do poço e foi para o pré-sal, de tão ruim que a gente estava e um monte de coisa. Mas estamos buscando, nós como país, estamos buscando o terreno perdido. Alguém quer trazer mais alguma contribuição? Opa, vamos lá. Bom dia. Meu nome é Irã. Eu sou aqui de Recife também. Sou graduado em design. E é engraçado, vocês estavam comentando sobre empreendedorismo ainda quanto crianças. Eu tive a oportunidade de estudar numa escola nível primário e secundário que ela tinha uma matéria de empreendedorismo. Isso me ajudou bastante porque veio me acompanhando ao longo dos anos, saí da escola, acredito que eu deixei de ter a matéria de empreendedorismo no segundo ano do ensino médio. Fui fazer um curso técnico, tive também uma cadeira de empreendedorismo e na faculdade eu também tive uma cadeira. Então, aqui em Recife, algumas, não são todas as instituições, ainda mais escolas que têm essa visão. É engraçado que na faculdade ainda eu pude participar como aluno, como ainda estudante, em parceria com o professor, com a orientação dele, de uma ação que teve na faculdade que não tinha ainda em outras faculdades aqui da região. Na verdade, tinha, mas não com esse foco que a gente criou lá. e engraçado que depois eu saí da faculdade no ano passado e esse projeto ainda continuou por mais dois períodos a cada semestre. que a gente criou lá. E aí que a gente criou lá. E aí 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 eu acho que o buraco é lá embaixo casa com escola e sociedade quando a gente vai para a sociedade a casa tem que ter uma base aí nós temos vários problemas socioeconômicos que trazem um legado para muita gente muita gente mesmo, milhões de pessoas exclusões aí absurdas que o Brasil fez essas pessoas passar o Brasil mesmo, nós todos elegendo gente errada não dando exemplo não tendo compaixão não dedicando alguma coisa olhando muito para o umbigo nós como sociedade temos que melhorar muito ainda tem a casa da gente vem a escola da gente e aí no meio a gente liga a televisão e vê só desgraça bandido bota fogo no cara o outro briga no trânsito e desce a paulada no velhinho lá de 80 anos aconteceu ontem e não sei o que e não sei o que e não sei o que isso é 24 horas por dia todo o canal qualquer hora que você usa então é difícil tem que ter muita perseverança e muita luz tem a coisa da religião também que tem que ajudar você está correto você não precisa de complemento nenhum você está perfeito a gente olha que a gente olha para 200 milhões um país de 200 milhões de habitantes até outro dia tinha sei lá 50 60 que não tinha comida não tinha uma farinha na mesa para comer duas, três vezes por dia melhorou é isso que eu estou falando melhorou aqui um monte de coisa mas ainda em termos de valores precisa precisamos melhorar muito e aí tem que haver uma coordenação da escola com a imprensa com a gente a universidade a igreja é uma coisa aí eu não sei te dizer se está melhorando não eu sei que 10 anos atrás o Brasil tinha muito menos emprego muito menos pujança econômica e eu via muito menos esse tipo de coisa acontecer essas violências absurdas gratuitas aos milhares em todo e qualquer lugar isso é uma situação complexa mas se a gente começar a fazer no mínimo em casa dar o exemplo a gente resolve e aí Vinícius o que você pensa um pouco sobre isso só para a gente ter a tua última fala é eu acho que o problema não está só na escola é muito mais macro o problema não tem como apontar exatamente um lugar específico de como resolver de o que fazer o problema é muito maior teria que todas as pessoas mudarem para resolver isso bom meus amigos muito obrigado para a disponibilidade de vocês sem trocar um pouquinho mostrar as experiências que vocês estão vivendo com os empreendimentos de vocês André com toda a bagagem do Sebrae e o que o Sebrae está se propondo a fazer pelo empreendedorismo no Brasil obrigado a todos vocês infelizmente as boas conversas tem um grande inimigo que é o tempo e quero aproveitar para reforçar um convite às duas e meia de novo aqui no palco principal nós vamos debater um pouco sobre negócios sociais será que a bola da vez é moda não é como é que é este universo dos negócios sociais duas e meia da tarde aqui no palco principal conto com vocês Obrigado